Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a PedroTV, primeira edição aqui de 17 de agosto de 2013 e tudo melhor aqui com a gente, com essa coberta de muitas alegrias, vamos para a reportagem Agora as pessoas nem trabalhavam direito, nem começaram a dividir com isso, nem os carros nem começaram a dividir com os outros E mesmo, agora as horas nem começaram, agora tem muitas pagagens, e muito também de muitos botões muitos botões vermelhos de você mesmo sair foguete E agora PedroTV, primeira edição, está no ar Olá, muito boa tarde Está aos 7 horas 17 minutos É menos aqui de muitas coisas, de muitas pagagens Nem começaram agora, ninguém começaram agora com o capital de outros 5, 7 milhões de aplicação E uma de pagagem, um dos que é mais caro Nem... Pedro, você precisa do seu ar E nem mesmo aqui, que todos começaram agora, nem agora se ter cuidado Tivemos os botões, esses botões que eu falei, eu falei 4 dias E mesmo que todos os ônibus, menos que andarem para os trânsitos, eu tenho cuidado De muitos fogos, de muitas águas, nem apagou o fogo um pouquinho De 7 milhões de porcentais, 7 milhões de porcentais, de 8 milhões de porcentais, de 8.000 graus Eu tenho que se sentir... Eu tenho que estar um pouco de... Eu tenho que estar muito... Eu tenho que estar muitas coisas, né Nem começar agora a falar com outras pessoas Nem... que depois que depois do flocoli há muitos de flocoli que eu comecei de muitos vídeos de flocoli de flocoli e mesmo que muitas águas caírem de pegagem que nenhum que nenhum comece com outros falantes e agora e agora agora se você conhece algum flocoli deixe o seu like agora o próximo bloco a gente fala com com o Roberto com com um moço chamado Fender da Silva olha aqui essa capital aqui olha aqui olha aqui que capital está bonito de tarde e agora agora está 8 e 59 8 8 e 1 até já bebendo robôs agora nós estamos de volta de fila do céu de novela algum que nenhum que nenhum nem 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 começaram a rolar às vezes de bagagem de 8 mil graus nem começaram com as outras chuvas nem nem com 31 graus mesmo o mesmo que todas quentes de chuva de chuva que passava muito chuva que passava pelo celular pelo celular depois depois que depois que 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 aí gosto começa dia dos pares e dia do focoli esse aí de todo mundo tomar almoço que passava muito sal muito sal e um dos de comidas que são que são japonesas baiana brasileira e todas as comidas dos países nem para jantar que a gente está em tarde a gente pode jantar porque ela está no ar do almoço agora está no ar do almoço nem começo de novela quem brigou quem brigou de várias horas de várias horas que as crianças mesmo brigam eu vou só você inscrever no canal inscreva-se deixa o like e ativa o sininho pê do claveu a primeira edição fica por aqui hoje uma semana agora fica grande com as minhas e minhas agora agora até a próxima tchau 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 O que é isso?